Essa pessoa que está aí dentro vai morar com a gente por três meses. Por três meses, essa pessoa vai ter todos os poderes de um morador, vai aprender com a gente, vai gravar com a gente, vai ser realmente um morador morador, vai ter um quarto aqui na casa junto com a gente. Só que ele tem que tomar cuidado, porque em três meses ele pode ser expulso. Ele que não paga o churrasco hoje não, pelo menos. Então vamos lá. Tá escutando, morador? Tem dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e... O que é isso? Passando em mim, perfeito! Nossa, ainda bem que você não demorou tanto. Obrigado, Kiki, estamos juntos. O Bruno, mano, eu esperava mesmo. Girou, viola, não sei isso, eu não tô acreditando, mano. Girou mesmo? Girou, graças a Deus. Parece que eu tô num sonho, parece que alguém vai me acordar e vai... Era o seu sonho morar com a gente, mano? Ah, é o meu sonho, mano, você é louco. É de muita gente, pô, que eu sou morador. Um hamper, um oficial. Caramba, um barbeiro, hein? Hoje, rapaziada, eu vou fazer a primeira trollagem de 2024 com o novo morador da casa, mano. Vocês viram aí, mano, que o novo morador da casa é o Bruno Barreto. E, meu amigo, a gente voltou de férias e olha o que eu achei no meu armário, meu irmão. Bernardo, a gente não fez o projeto de ficar fit no final do ano? No ano passado, lá em outubro? Que a gente foi pro cruzeiro e a gente tinha comprado essa caixa de ovo. Eu abri esse armário, viado, e os ovos estão até... Mano, olha o jeito que tá o ovo. Ele tá pingando, a casquinha já não tá aguentando uma E. Mano, tá um fedor isso aqui, meu parceiro. E a gente vai fazer a primeira trollagem com o Bruno. Mano, de 2024, velho. Ele vai sentir o peso, o que é morar numa casa com um monte de youtuber, tá ligado? Porque ele mora lá na casa dele, no apartamento dele. Isso, ó. Tá vindo, tá vindo, corre, corre, corre. Mano, eu comprei essa caixa de ovo na época que eu tava fazendo academia. Quando eu fui na cruzada revoada. Caramba, tem um trem. A primeira trollagem do Morador Novo vai ser isso. Nossa, você vai jogar no ovo. Nossa. Não, o Bruno. Cheiro de enxofre. Ah, bom, se você fosse um boquim viado, perdeu a amizade com você, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o Bruno chegar aqui. Cada um pega um ovo e taca na cabeça dele. Mano, o Bruno vai sentir como quer morar na nossa casa, né? Tá ligado? Boas vindas. Boas vindas pra ele. Nossa, mas é de novo, joga forte. É, joga de novo. Não, machucou. Só na maldade. Olha isso, velho. Mano, essa trollagem vai ser muito boa. E Bruno, seja bem-vindo à Casa Hunters, meu parceiro. Você tá ferrado, mano. Rapaziada, olha quem chegou aqui, Renato. Já pega o seu ovo, porque essa aqui é a grande trollagem com o Bruno, mano. Ele vai ver o que que é morar aqui na casa. Gostou os uanhos, hein? Parece que ele vai de uísque. Não, ei. A serferman might never. Onde que tá o Bruno? Eu vou vir lá de cima lá com ele. Já guarda o seu ovo? Eu já vou, deixa o seu primeiro. Seja bem-vindo à Casa. Bem-vindo. Deixa eu falar. Ô, Boquinha. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, Fabrício. Cadê o Gustavo? Ô, Gustavo não. Gu. Gustavo. Vem cá, vem cá. Só tu sabe, moto velho aí. Vem aqui, Jota. Coloca aqui, cada um pega o ovo. Vem cá, vem cá. Na hora que a gente vê o Bruno, você está calvada nele. Não, mas espera ele descer aqui. Você vai deixar tudo que nós... É isso, mais ou menos ali, ó. Eu vou trazer ele, então. Tá, vai pegando o ovo. Pega o ovo, pega o ovo. E não quebra esse ovo, mano, porque esse ovo tá podre. Não, eu vou tacar e não quebrar? Não, não quebra nós mesmo. Nossa, tá leve. É, tá horrível. Vai, pega o ovo, pega o ovo. Vai, pega. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O cara vai ser um! Deixa eu ver! Mais um gol! Sai! O cameraman não! Vai! Toma! Toma na cabeça! Nossa! Nossa! Nossa senhora! Os caras! Meu Deus! Nossa! Virou uma guerra, irmão! Meu Deus! Caraca! Vai! 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 Vai, Léo! Estoura, Léo! Batalha! Tá duro! Bem-vindo a casa Hunter! A primeira trolada! Esse ovo tá duro! Vai! Bruno! Seja bem-vindo! Obrigado, Léo! Aêêêêê! Que aço! Mano! Eu levei um malvado na boca! Já vai começar assim, já vai começar no meu show. Já vai começar no nível alto, assim. Era, né? Era fazer no meu... Era fazer no meu... Era fazer no meu... Caralho, né? Sei que fez isso no Leo, miado. Olha o buquê da... Vai, mano. Mano, começamos o raio. Nossa, pega o buquê. Tá de longe. Mano, a primeira trollagem de 2024 foi com o Bruno, um novo morador. Bruno, seja bem-vindo à nossa casa, meu parceiro. Vamos lá, moleque. Não, não, bate, moleque. Bate, você representa. Vamos lançar pro Bruno, vamos! Parabéns, bebê. Meu amigo! Pai no chão! Pai no chão! Que bagunça que nós fez! Não! Não, não, não taca não, viado. Já levei um. Vai, Thiago, vai, Thiago. Eu paro, eu seguro ele. Eu seguro ele. Vai, deixa eu dar um, vai! Viva a boca de escola! Viado, que nojo! Espirou em mim! Vai na piscina! Viado! Achei que ele ia tacar, não é que ele ia tacar. Começou a vir tudo pra cima de mim os ovos, viado. Ai, ele! Não, levou uma na cara, viado! Você tomou uma vada na cara! Viado pelo Renato! Hummm! Viado pelo Renato! Doeu, mano! Viado e ovo não quebrou! Não! Foi o Renato que jogou ovo na sua boca? Não, foi o Renato! Foi o Renato! Foi o Renato! Foi o Renato que jogou o Renato. É! A mais eu joguei ovo na sua cabeça! Mano, o foda era os ovos doidos! Eles toravam! É, é! É, é! É durão, mano! Eu vi, mano, batendo na cara de alguém! Do Léo! Do Léo! Do Léo, mano! Sabe aquela época que eu tava treinando? Aham! É esse ovo! Caraca, mano! Mano, a sua cabeça tem um pintinho! Sério! Eu vou tirar aqui, mano! O que eu cheguei na sua boca, ela tava virando pinto já, mano! Vai! Mano, foi muito bom! Truro, seja bem-vindo à nossa casa! Obrigado, mano! Obrigado aí pela recepção em grande estilo! Mano, nunca teve um... Uma recepção de louvada! Uma recepção do estádio desse jeito! Tem que virar tradição aí! Mano, eu acho que o próximo cara que for entrar na casa, daqui três meses, né? Se for uou, o boto tem que ser o ovo de avestruz pra virgar nele! Senão nem suja! Como você é um novo morador, coisas ruins acontecem, mas coisas boas também! Verdade! Você me dá um presente, moleque! O ódio, parceiro! É o ódio! Vem! Vem escada! Vem escada! Vem escada! Vai limpando pra gente! Oi, Elton! Oi, Elton! Oi, Elton! Moleque, meu sangue! Tá suja aqui, ó! Caralho, moleque! Tô ruscando! Ó o Gabi! Ó o Gabi, vem cá! Ó o Gabi! Imagina! Você é mandando o Eto, mocinha! Nossa Senhora! Quando que vai chegar a minha roda também? Vai! Gabi, vou te dar esse poder, Gabi! Olha! Skye, vem! Dá a asa pra cobra, meu! Vem, Skye! Vai! Vai, Gabi! Vai, Skye! 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 Skye fica latindo pra querer pular na piscina! Rapaziada, então se você gostou desse videozão, já deixa muito o seu like! Porque, mano, se você quiser uma chuva de ovo no coronado, daqui 3 meses vai ter a nova votação pro novo morador! Já chegou o novo morador daí? Mano, já pensou? Agora eu já tô sabendo! Então... Mas aí, você não vai morar na casa? É verdade! Tô bem preparado! Mano, de verdade! Vai ser a nova tradição desse ano! O novo morador vai ter chuva de ovada! Eu tava ali ouvindo assim ó... Vão nada? Fechei? E você voltou? Vão nada? Você não tava aqui? Acabei de sair do quarto e eu abri a porta! Quando tá tendo uma briga lá embaixo, tira o cara e abre a janela e fala... Beleza! Vão nada, já queda! Vamos tomar ovada de tabela! Mano, eu vou lá, vou pegar o restante do... Boquê se livrou! Boquê não gosta de ovo! Boquê não gosta de ovo! Viado! Não, não é viado! Não! Não! Mano, vamos lavar aqui! E é isso mano! O Bruno é o novo morador da casa! E essa aqui foi a primeira trolagem com ele! Espero que vocês tenham gostado! Deixa muito like nesse vídeo! Valeu, falou aí!